A casa caiu. Por muito tempo, uma transação ilegal foi orquestrada por um funcionário público sem esconder absolutamente nada. A confiança que o esquema criminoso não ia dar errado é tão grande que os envolvidos sequer tentaram esconder a forma descarada de meter as mãos no dinheiro público. Música Estamos falando do senhor Edilson Corrêa de Medeiros Júnior. Ele é médico e hoje responde como diretor do Hospital Macro Regional de Pinheiro, Dr. Jackson Lago. Veja agora como funciona a ação criminosa. Este é o documento que comprova que a empresa SMC Serviços Médicos de Cururupu pertence ao médico Edilson Júnior. Repare que na razão social ele aparece como sócio administrador da empresa, que presta serviços médicos e hospitalares. Até aí tudo bem. O detalhe é que esta empresa é a responsável por todo o esquema criminoso. O médico Edilson Júnior é diretor da Santa Casa de Cururupu e presta serviços médicos por lá. Este é o documento que comprova que ele também é responsável pela direção do Hospital Macro Regional de Pinheiro. E sabe qual é a empresa que recebe todo o dinheiro da Secretaria de Saúde do Estado, paga pelo Instituto Aqua para prestar serviços nesses dois hospitais? Exatamente a empresa SMC Serviços Médicos, que pertence ao próprio diretor dos hospitais. Ou seja, o diretor Edilson Júnior atesta os pagamentos em altas somas para ele mesmo. Veja esta nota fiscal que é do dia 5 de novembro de 2017. O médico Edilson Júnior confirma o pagamento de R$ 89 mil referentes ao mês de serviços prestados a ele mesmo. Estes documentos comprovam que a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, através do Instituto Aqua, tem convênio firmado com a empresa SMC Serviços Médicos de Cururupu. E ela recebe dinheiro do SUS pela Santa Casa de Cururupu e pelo Hospital Macro Regional de Pinheiro. O que é ilegal, é crime. Já que o diretor dos dois hospitais, o senhor Edilson Corrêa de Medeiros Júnior, é o mesmo proprietário dessa empresa. Procuramos o endereço dessa empresa em Cururupu. Segundo o documento, a sede fica na rua João Vieira, número 339, no centro da cidade de Cururupu. E ficamos surpresos com o que encontramos. Esta casa, sem nenhuma identificação de qualquer empresa, parece que está inclusive abandonada. Os vizinhos nos garantiram que nenhuma empresa funciona ou já funcionou aqui neste endereço. Ou seja, a SMC Serviços Médicos de Cururupu é uma empresa fantasma. Levamos a denúncia até a Câmara de Vereadores de Pinheiro. Depois, a Delegacia de Polícia Civil, a Secretaria de Saúde do Estado, ao Instituto Aqua, ao Ministério Público e também à Polícia Federal. Queremos saber algumas respostas, como por exemplo, se o médico Edilson Júnior age sozinho ou se ele faz parte de uma quadrilha. Já que nem a Secretaria de Saúde do Estado e nem o Instituto Aqua sequer desconfiaram dessa transação criminosa. E se descobriram porque o diretor das duas importantes casas de saúde da Baixada, que pouco aparece para trabalhar segundo os profissionais dos locais, continua testando pagamentos em altos valores para ele mesmo. O médico Edilson Júnior comete pelo menos três crimes graves. Improbidade administrativa, prevaricação e falsidade ideológica.